E o processo de fritura do ministro Sérgio Moro por Jair Bolsonaro parece estar acelerado. Para o comentarista político João Caires, o que pode levar à saída do ex-juiz do governo é a provável substituição do diretor da Polícia Federal subordinado ao ministro. É o ministro da Justiça que manda na Polícia Federal. Então, hierarquicamente, é lógico que o juiz responde para o presidente, mas existe toda uma hierarquia e respeito. Então, Bolsonaro está atropelando o juiz Sérgio Moro, tem o humilhado publicamente em várias situações e agora o que vimos é que Bolsonaro quer trocar o diretor-chefe da Polícia Federal, o diretor esse que foi indicado por Moro. Moro vem dizendo aos cantos, segundo informações, que se isso acontecer, ele vai pedir demissão. Então, até quando Moro vai aceitar esse tipo de humilhação, esse tipo de atropelo sobre o seu cargo, porque é dever dele cuidar da Polícia Federal, e assim, se ele realmente aceitar a troca por Bolsonaro, ele será simplesmente um boneco, um fantoche como ministro, vai perder todo o respeito da corporação. Parte da corporação também ameaça deixar os cargos, assim como aconteceu na Receita Federal. Assim, um absurdo o que tem acontecido e mais absurdo é o senhor Sérgio Moro aceitar todo esse tipo de humilhação. Até quando o Sérgio Moro vai aguentar isso? Ele que foi para o governo, um governo que ele ajudou de forma indireta a eleger, até por causa da Operação Lava Jato, e negociou esse cargo. Inclusive, tinha negociado uma vaga na Suprema Corte, que parece que agora Bolsonaro nega, diz que não vai ter mais Moro no Supremo Tribunal Federal. Então, os sonhos de conquista dentro do que foi a Operação Lava Jato e o que estamos vendo sendo revelados na Operação Vaza Jato do Intercept Brasil, mostrando que a Operação Lava Jato se tornou um partido político com interesses políticos partidários e interesses pessoais, como era o caso de Moro, de se tornar ministro e se tornar juiz da Suprema Corte. Pelo jeito, isso está indo por água abaixo. E até quando Moro vai aguentar isso? Porque Bolsonaro espertamente levou Moro para o governo para tentar pegar um pouco do prestígio de Moro, que ainda, apesar da Vaza Jato, continua um tanto alta, apesar de todas as revelações bombásticas, mas Bolsonaro tentou, logo no início do governo, usurpar parte desse prestígio para que mantenha o governo dele em alta. Mas, pergunta, até quando Moro vai aceitar todo esse tipo de humilhação? Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.